Bem-vindos à apresentação de ordenamento de números. Vamos começar com alguns exercícios. E depois da resolução de alguns, ficarão a perceber como resolvê-los. O primeiro conjunto de números que temos de ordenar é 35,7%, 108,1%, 0,5%, 13, a dividir por 93, e 1, e 7,68. O mais importante que se devem lembrar quando estão a fazer este tipo de exercícios de ordenamento é que estas são apenas formas diferentes de escrever. São frações, decimais, percentagens ou numerais mistos. São apenas formas diferentes de representar números. É muito difícil de comparar quando olhamos para eles assim. E por isso, o que eu vou fazer é convertê-los todos em decimais. Mas pode haver quem prefira convertê-los todos em percentagens, ou convertê-los todos em frações, e depois compará-los. Eu acho que os decimais são a forma mais fácil de comparar números. Vamos começar com este 35,7%. E vamos transformá-lo num número decimal. A forma mais fácil para se verem livres do sinal de percentagem é colocarem o número sobre 100. Então, 35,7% é o mesmo que 35,7 sobre 100. Tal como 5% é 5 sobre 100, ou 50% é igual a 50 sobre 100. Então, 35,7 sobre 100 é igual a 0,357. Se isto for confuso, uma outra forma de pensar em percentagens é, se eu escrever 35,7, o que tenho de fazer é livrar-se do sinal de percentagem e mover a vírgula para a esquerda de dois espaços. Ficam com 0,357. Deixem-me dar-vos mais alguns exemplos aqui embaixo. Vamos dizer que temos 5%. É o mesmo que dizermos 5 sobre 100. Ou, se usarmos a técnica dos decimais, retiramos o sinal de percentagem e recuamos a vírgula de duas casas até ficarmos com 0,05. 0,05 ou 5 sobre 100 é o mesmo. Vamos voltar ao exercício. Espero que esta distração não os tenha distraído muito. Deixem-me arriscar isto tudo. Então, 35,7 é igual a 0,357. Da mesma forma, 108,1%, vamos usar a técnica que nos livramos da percentagem e recuamos a vírgula de duas casas, ficamos com 1,081. Isto é igual a 1,081. Agora, já sabem que este é menor do que este. O próximo é fácil, porque já está na forma decimal. 0,05 é 0,05. Agora, 13 sobre 93. Para converter uma fração num decimal, basta agarrarmos no numerador e dividi-lo pelo denominador. Vamos fazer isso. 3 a dividir por 93. Sabemos que 93 não cabe em 13, porque é maior do que 13, e por isso vamos colocar um 0 e uma vírgula. E acrescentamos uma vírgula e um 0 a 13. Quantas vezes caberá 93 em 130? Cabe uma vez. Uma vez 3 dá 3. para 10 faltam 7 e vai 1. Uma vez 9 é 9. Com o que vem de trás dá 10. Para 13 faltam 3. Baixamos outro 0. Então, quantas vezes cabe 93 em 370? Vejamos. 4 vezes 93 dá 372. Por isso, 93 cabe 3 vezes em 370. 3 vezes 3 dá 9. Para 10 falta 1 e vai 1. 3 vezes 9 dá 27. Mais 1 dá 28. Para 37 faltam 9. 91. Baixamos outro 0. E vemos quantas vezes 93 cabe em 910. Vemos que cabe 9. Porque apesar de podermos continuar, para comparar com os restantes números, o decimal a que já chegámos é suficiente. É 0,139 e por aí afora. Vamos escrever isso. E, finalmente, temos este número misto. Há duas formas. A forma mais fácil de converter um número misto num decimal é dizer. Isto é 1 com uma fração inferior a 1. Ou podemos convertê-lo numa fração, uma fração imprópria. Na verdade, não há aqui nenhuma fração imprópria. Mas vamos fazer assim. Vamos convertê-lo numa fração imprópria e depois convertê-mo-la num número decimal. Vou precisar de mais espaço. Deixem-me limpar isto aqui um pouco. Portanto, já temos espaço. Então, 1 e 7, 68. Então, para passarmos de um número misto para uma fração imprópria, é agarrarmos neste 68, multiplicamos por 1 e juntámos-lo ao numerador. E porquê é que isto faz sentido? Porque isto é o mesmo que 1 mais 7 sobre 68. 1 e 7 sobre 68 é o mesmo que 1 mais 7 sobre 68. E isto é o mesmo que, como sabem do módulo das frações, é o mesmo que 68 sobre 68 mais 7 sobre 68. E isto é o mesmo que 68 mais 7, que dá 75, sobre 68. Então, 1 e 7 sobre 68 é igual a 75 sobre 68. E agora convertemos isto num decimal, aplicando a técnica que usámos para 13 sobre 93. Então, dizemos... Deixem-me arranjar mais espaços. Dizemos, 75 a dividir por 68... Tenho a impressão de que vou ficar aqui sem espaço. 68 cabe uma vez em 75. Então, 1 vezes 8 dá 8. Para 15 faltam 7 e vai 1. Uma vez 6 é 6, mais 1 dá 7. Para 7 não falta nada, é igual a 0. Agora, baixamos um 0 e colocamos aqui uma vírgula. 68 cabe uma vez em 70. Uma vez 8 dá 8. Para 10 faltam 2 e transportamos 1. Uma vez 6 dá 6, mais 1 dá 7. Para 7 não falta nada, é igual a 0. Baixamos outro 0. Em 20, quantas vezes há 68? 0. E por isso colocamos aqui um 0. A divisão continua, mas em termos de comparação de números, já temos uma precisão suficiente para ficarmos por aqui. Então, 1 e 7, 68 aves é igual a 1 vírgula 1, 0. E se continuássemos a dividir, obteríamos mais decimais de precisão. Mas penso que já estamos prontos para comparar. Acabamos de reescrever todos os números como decimais. 35,7% é igual a 0,357. 108,1% é igual a 1,081. 0,5 é 0,5. 13 sobre 93 é 0,139. E 1 e 7, 68 aves é 1,10 e por aí fora. Qual é o mais pequeno? O mais pequeno é 0, na verdade, o mais pequeno está aqui. Vou classificá-los do mais pequeno para o maior. Então, o mais pequeno é 0,139. O segundo menor vai ser 0,357. O seguinte vai ser 0,5. Depois, 1,08. E depois, 1 e 7, 68 aves. Vou fazer mais exemplos disto, mas neste vídeo só tenho tempo para fazer este exercício. De qualquer forma, isto dá-vos uma ideia de como resolver estes exercícios. Eu acho mais fácil converter tudo para a forma decimal para depois comparar. Penso que, pelo menos, estão prontos para tentar resolver os exercícios. Se não, se preferirem mais exemplos, podem voltar a ver este vídeo ou talvez eu grave mais vídeos com mais exemplos. De qualquer forma, divirtam-se. De qualquer forma, divirtam-se.